Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Primeiro vídeo que eu tô gravando aqui no meu apartamento, por esse quadro, Plena Vida, fazia muito tempo que eu não trazia um vídeo, né, eu aqui nesse quadro, geralmente é a Aro, inclusive acho que a Aro tem um dom maravilhoso pra falar sobre Jesus, enfim, pra compartilhar sobre Deus por aqui. E se ficar um eco aqui é porque eu tô num quarto meio vazio, é um quarto escritório aqui na nossa casa, não tem muita coisa, então talvez o som fique um pouco estranho. Também se passar barulho aqui fora, treino, enfim, estou em casa, então não é como no estúdio que fica tudo bem, bonito, som, enfim, aqui é tudo meio improvisado ainda. Organizei aqui tudo sozinha, então eu também não sei se tá focado esse vídeo, tô tentando enxergar aqui de longe com o óculos, mas tá difícil, mas eu acho que tá focado. Inclusive confirmo que a Aroana vive falando nos stories que é muito difícil gravar sozinha, agora que a gente tá em cidades diferentes, a gente tem que aprender a gravar sozinha e não é fácil, então qualquer erro, qualquer coisa estranha nesse vídeo, desconsiderem. Mas o assunto de hoje, como vocês já viram pelo título, é um vídeo que na verdade eu queria gravar pra vocês já há bastante tempo, que eu venho pensando em gravar sobre esse assunto. A gente sempre fala por aqui, tanto aqui quanto no Instagram, que tudo que acontece no off na nossa vida, a gente só compartilha, só traz a tona aqui pra vocês quando se tornou um testemunho ou quando realmente tem algo a se passar a respeito do acontecido. Nós não somos o tipo de pessoas, de influenciadoras que saem jogando a quatro eventos, contando pra todo mundo quando as coisas acontecem. No momento em que as coisas acontecem, nós guardamos pra gente, fica entre nós e a nossa família e a gente vive aquele processo e lá na frente, quando tudo passou, quando tudo finalizou, quando a gente tem um desfecho daquela situação e quando veio o testemunho, a gente vem pra internet pra compartilhar com vocês, para ser algo que realmente agregue na vida de vocês e não só sair contando e falando o que acontece dentro das nossas vidas, que eu não vejo sentido nenhum. O que eu vou contar pra vocês aqui hoje é um algo, na verdade, é um testemunho em torno de uma situação que já aconteceu faz um ano, já faz tempo, então como eu falei, nós esperamos realmente tudo finalizar pra eu contar pra vocês e eu sempre tenho no meu coração que eu espero o momento certo pra contar, pra compartilhar as coisas, quando eu sinto assim que Deus tocou no meu coração e falou é hora de compartilhar, vai e fala sobre o assunto, que a gente vem em frente à câmera e traz pra vocês, né, e chegou o momento de eu compartilhar esse testemunho. Como vocês sabem, eu sou casada, esse testemunho tem a ver com casamento, com uma vida a dois, se você que tá assistindo esse vídeo, se você é casado, se você é namoro, se você é noivo, você vai se identificar com algumas coisas que eu vou falar aqui e se você é solteiro, se você ainda não conheceu alguém, esse vídeo também vai ser útil pra você, pra você se preparar aí pro que ainda está por vir, né, o seu casamento, a sua vida como família. Não aconteceu nada no meu casamento, na minha vida amorosa, não se preocupem, não fiquem nervosas, não tem nada a ver com o nosso relacionamento, inclusive estamos mais firmes, felizes e se amando do que nunca, mas pra vocês compreenderem o contexto, eu vou começar contando lá do começo até hoje, pra vocês entenderem, né, o testemunho não vai ficar uma coisa meio vaga aqui, vocês não ficariam perdidas. Quando nós casamos, eu e Marcos, vocês sabem, né, quem nos acompanha aqui desde o começo, desde quando tudo isso aqui era mato, sabe que eu e Marcos estamos juntos há muitos anos, a gente tá indo pra 12 anos juntos e ele foi meu primeiro namorado, a primeira pessoa que eu beijei na boca e eu casei com ele e me identifiquei, assim, numa forma gigantesca com ele e ele comigo e nós, né, temos uma caminhada longa juntos e nessa caminhada de quase 12 anos nós já passamos por muitas coisas, muitas fases, fases boas, fases ruins, a fase do namoro, a fase do noivado, a fase do início do casamento, muita coisa a gente já viveu junto, a gente tem realmente uma história pra contar e a gente brinca um com o outro que a gente já passou muitas coisas junto, praticamente todas, que a gente geralmente fala no casamento na hora que a gente vai fazer os votos, né, um pro outro, a gente fala que a gente vai continuar somando na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza, né, e a gente sempre brinca um com o outro que Deus já nos provou em tudo isso que a gente fala, né, na hora dos votos do casamento. Na saúde e na doença, por exemplo, foi quando eu fiquei doente no início do nosso namoro, porque eu tive problema cardíaco e ele esteve todo o tempo do meu lado, ele sofreu poucas e boas comigo em relação à saúde, não só comigo, mas com a minha família, né, com o meu pai, com a minha irmã, com a Aruanda, então ele sempre esteve muito junto comigo em todos esses períodos difíceis. Eu também já enfrentei fases difíceis com ele em relação à doença da família dele, em relação à alegria e tristeza, não tem nem o que falar. Nós já fomos muito provados na alegria e na tristeza em todos esses 12 anos juntos, né, já enfrentamos inúmeras fases muito felizes, mas também muito tristes, e sempre estivemos lado a lado segurando um a mão do outro. É, que mais? Enfim, tivemos diversas situações onde a gente realmente foi provado nessas frases que a gente diz, né, que a gente promete pro outro durante o casamento. Mas faltava um ponto que nós ainda não tínhamos sido testados, que era na riqueza e na pobreza, que é o que tem a ver esse testemunho. Quando nós casamos, alguns anos atrás, há quatro anos atrás, quase cinco anos, nós tínhamos uma vida financeira muito boa, muito estável, nós casamos, assim, com uma condição de vida realmente muito boa pra um casal em ser encasado. O Marcos trabalhava num emprego que ele já estava há quase sete anos nesse emprego, ele tinha um cargo alto na empresa, e ele ganhava muito bem financeiramente, contanto que ele pagou todo o nosso casamento, então, assim, nós conseguimos investir na nossa vida, no início do nosso casamento, com tranquilidade. Então, nós quitamos todo o nosso casamento, nós casamos com o nosso casamento quitado, nós casamos com o carro, então a gente tinha uma condição financeira muito boa, e nos primeiros anos do nosso casamento, que foi, acho que, o primeiro e o segundo ano, a gente tinha uma vida muito, muito legal, assim, junto, não nos faltava nada, tudo que queríamos ter e fazer a gente tinha. Então, assim, eu também trabalhava na época que nós casamos, eu fazia residência, nem todo mundo aqui que nos segue aqui no YouTube sabe, mas eu e o Ana somos formados em civil social, e eu me formei e fiz residência em UTI, fiquei interna estudante trabalhando num hospital de Ponta Grossa durante dois anos. Nesses dois anos, eu casei no segundo ano da residência, quando eu estava na residência, e eu também ganhava muito bem nesse trabalho, né, os residentes ganham muito bem, então, eu acrescentava, né, nas nossas finanças ali no mês, ainda o meu salário, que era muito bom. Então, junto, nós tínhamos uma vida financeira estável muito boa. corrigindo, eu não casei no segundo ano da residência, casei no primeiro ano, no final do primeiro ano da residência, e aí, no final do segundo ano da residência, quando eu estava para sair da residência, ou seja, eu iria sair, né, da profissão, ali, daquele status de residente, e, consequentemente, iria, né, não teria mais aquele salário que eu recebia, porque eu ia continuar trabalhando só com a internet, como eu faço até hoje, junto com a Luana, e eu lembro, até hoje, que eu estava, fazia um mês, eu acho, para eu sair, né, para eu me formar, eu estava saindo num plantão, o Marcos me ligou no meu celular, eu atendi, e ele disse, ai, você está sentada? Eu quero que você sente. Quando a pessoa fala assim, a gente já sabe que é BO, né? Aí eu falei, não, pode falar. Aí ele disse, eu fui desligada da empresa, né, ele foi mandado embora. Na verdade, a gente já estava esperando por esse momento, já fazia alguns meses, porque estavam acontecendo muitas mudanças na empresa, eles estavam mandando praticamente quase todo mundo embora, renovando todas as equipes, contando que todo o círculo de amizades do Marcos dentro da empresa já não estava mais lá, todos já tinham sido mandados embora, e ele tinha sido o último que tinha ficado, né, de todos os que ele conhecia, né, o pessoal da empresa, que ele trabalhava junto. E eles estavam me falando já fazia uns meses, e eles dizem, ai, eu acho que eu vou sair também, eu não... Eu estou sentindo que isso vai acontecer, então vamos ficar preparados para esse momento. Só que quando ele trabalhava nessa empresa, ele trabalhava muito, era uma vida muito intensa de trabalho, o cargo que ele atuava era um cargo de muita responsabilidade, ele gerenciava algumas equipes, e por conta disso ele trabalhava, assim, muito, durante o dia, durante a madrugada, enfim, era bem exaustivo, e isso atrapalhava um pouco o nosso casamento, tudo que é demais não é bom. Eu também na residência trabalhava muito, né, quem é residente, quem trabalha em hospital na área da saúde sabe o quanto é puxado, o quanto é intenso, né, e isso atrapalhava o nosso relacionamento, né, início do casamento, a gente não tinha muito tempo, então, assim, ao mesmo tempo que ficava aquele sentimento, assim, de medo, né, por ele perder o emprego, e eu também estar saindo, né, do meu emprego naquele período, eu tinha um sentimento de alívio por saber que ele ia sair daquela vida tão sugante, sabe, de trabalho. E aí eu recebi a notícia que ele tinha sido mandado embora, e a primeira coisa que eu falei foi em tudo dar graças, né, glória a Deus, por os quase sete anos que você trabalhou lá, que nós fomos felizes, né, que nós tivemos uma vida financeira legal, e também falei até que eu estava feliz porque ele finalmente estava se libertando daquela escravidão de trabalho que ele vivia, tudo tem um preço, né, nessa vida. E a gente estava, assim, muito unido, nós dois sempre fomos muito unidos, assim, em todas as situações da nossa vida como casal, e foi mais uma situação que a gente pensou, não, a gente vai encarar isso, né, logo você encontra algo no mercado de trabalho, e logo você se enquadra novamente, né, o Marcos tem um currículo muito bom, uma formação boa, ele tem especialização, ele tem uma caminhada grande, né, então ele tem um currículo muito bom, e na nossa cabeça seria muito fácil ele se reenquadrar novamente no mercado de trabalho. Só que aí começou, né, um grande dilema das nossas vidas, um grande testemunho que nós temos para contar como casal, e como a gente sempre fala, muitos de vocês enxergam a vida dos infantes, influenciadores, a vida das pessoas que estão aqui na internet compartilhando todos os dias, e vocês pensam que é uma vida perfeita, que é uma vida que só tem coisas boas, que nunca acontece coisa ruim, que, enfim, que não tem perrengue, que não tem fase difícil, que todo mundo, né, esbanja dinheiro, e não é assim que funciona, né, a vida no off, a vida fora da internet, é muito diferente, é uma vida real, e é claro que a gente sempre vai compartilhar só as coisas boas com vocês, porque a gente quer trazer coisas boas, mas a gente vive no off coisas da vida real, né, não tem outra palavra para dizer. Então, aí o primeiro ponto, não se enganem com o que você viu na internet, não se esperem na vida das pessoas, porque a galera só compartilha o que quer na internet. E quando a gente enfrentou essa fase do desemprego, a gente ficou por muito tempo, eu fiquei por muito tempo trabalhando na internet, e ninguém imaginava que eu estava passando por uma fase tão difícil assim. Por que tão difícil, gente? Porque o Marcos ficou simplesmente dois anos e meio desempregado. Não foi uma fase curta, não foi um mês, não foi algumas semanas, foi dois anos e meio de um deserto bizarro que nós vivemos juntos, e que foi uma das fases mais difíceis que a gente já enfrentou como casal. E eu, né, durante todos esses dois anos e meio, eu estava todos os dias trabalhando, dando as caras na internet, compartilhando, levando coisas boas para vocês. E eu, né, tenho certeza que você que está assistindo, você nunca nem sequer imaginou que a gente enfrentou essa fase. E durante esses dois anos e meio, eu continuei trabalhando, né, com a internet, só que quem é casado, aí você que é casado, você que tem uma casa, que você gerencia uma casa, as contas fixas da casa, as contas variáveis, que são coisas que são imprevistos, farmácia, médico, tudo que acaba acontecendo durante um mês, e que mais... Você sabe que gerenciar uma casa, uma família, né, os gastos não são tão simples. Não é a mesma coisa que você morar com o seu pai e com a sua mãe e você gerenciar os seus gastos pessoais. Então, o meu trabalho com a internet, né, tudo que eu trabalho, né, é dividido com o ar o ano, o nosso salário, e é um salário que não estava dando conta de todas as nossas despesas mensais, porque nós tínhamos carro, nós tínhamos aluguel, né, morávamos em aluguel, moramos ainda. Enfim, gastos fixos, assim, que quando você vai somando, dá um valor, né, X. E como nós já vínhamos de uma vida estável, muito boa, nós tínhamos várias regalias, né, que nós mantínhamos, porque nós tínhamos condição. Só que quando nós acabamos indo para uma vida com uma condição financeira diferente, as coisas precisaram mudar. A gente precisou se ajustar muito, tirar fora muita coisa que a gente tinha como regalia. Precisamos nos ajustar, né, nesse sentido. Nós tivemos, durante dois anos e meio, um apoio financeiro das nossas mães. Então, a minha mãe e a minha sogra nos ajudaram financeiramente durante esses dois anos e meio. nós temos uma gratidão, assim, eu não tenho nem palavras para expressar o quanto eu sou grata pela vida da minha mãe e da minha sogra. Pessoas também da minha família que eu amo, tios, tia, que estavam do nosso lado, que nos auxiliaram, que nos ajudaram, que nos estenderam a mão. O mais difícil de tudo isso não foi o problema financeiro, você não ter dinheiro suficiente para cumprir com as suas obrigações financeiras. Só quem passa por perrengue financeiro sabe o quanto isso é desesperador, é difícil, né. O mais difícil foi ver o meu marido passando por um deserto pessoal muito difícil, em que ele olhava para ele, ele não entendia o porquê, ele não conseguia se enquadrar novamente no mercado, ele fez inúmeros, 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 entrevistas, desemprego, seleções, onde ele chegava, batia na trave e não entrava. E ele não entendia, não compreendia, ele começou a entrar num buraco muito profundo, tristeza mesmo de pesar, assim, e eu como esposa, né, tendo que estar junto, levantando, apoiando, muitas vezes eu me escondia dele dentro de casa para chorar, para aclamar a Deus, para orar, porque eu não queria que ele visse que eu estava desesperada. porque, gente, dois anos e meio é muito tempo e não é pouca coisa. A minha família foi incrível, né, durante todo esse processo eu vejo o quanto Deus é bom porque ele nunca nos deixa desamparados, né, nós estávamos passando por um período muito triste, mas nós não estávamos desamparados, nós tínhamos pessoas maravilhosas junto com a gente. Foi um deserto que por muito tempo eu não entendi o porquê que o que estava acontecendo. Eu me questionei muito, noites e noites em claro, orando e tentando entender e procurando porquês, porque nós, seres humanos, fazemos muito isso e quando a gente está em um período difícil a gente procura os porquês das coisas, a gente quer entender o motivo e quando chega num período muito longo de luta, de busca, você não consegue chegar onde você quer, é muito difícil você conseguir manter a tua fé, você conseguir manter ali o sentimento de que não, coisas boas vão acontecer, as coisas vão melhorar, as coisas vão mudar. É muito difícil você se manter assim. Então é uma luta em todos os sentidos, uma luta financeira, uma luta pessoal, minha, pessoal, do Marcos, uma luta como casal no nosso casamento, uma luta espiritual. Então são muitos pontos que você é tratado quando você passa por alguma fase difícil e como eu falei, nós já tínhamos passado por todas as fases, tínhamos enfrentado de cabeça erguida e essa fase da parte financeira ainda não tínhamos vivido, a gente só tinha vivido como casal na abundância, mas na escassez nós não tínhamos vivido ainda e quando a gente se viu nessa fase, nossa, foram dois anos e meio que eu jamais vou esquecer de todo o aprendizado que a gente teve. E por incrível que pareça, esses dois anos e meio foram os dois anos e meio que nós mais estivemos unidos, juntos, um casal assim, tão forte, sabe, junto, enfrentando, que foi nessa fase que nós lapidamos uma amizade no nosso casamento indescritível, a amizade que nós temos hoje e a parceria que nós temos hoje foi lapidada nessa fase. Então, algo que a Araúna sempre diz aqui nos plays, que são os momentos difíceis, são os sofrimentos, gente, os desertos que traçam pra gente os maiores, melhores e mais inesquecíveis aprendizados. E durante esses dois anos e meio eu e Marcos crescemos como casal, como pessoas, como filhos de Deus de uma forma inexplicável. Eu mudei a minha cabeça, eu mudei o meu coração, eu mudei o meu conceito a respeito de muitas coisas, muitas prioridades, a visão que eu tinha sobre Deus, sobre tudo, gente, tudo, apesar de ser uma pessoa que nasceu em lar cristão, que conhece Jesus, eu ainda conheci de uma forma que eu ainda não conhecia. E isso é você se permitir viver aquela fase. Ao invés de você só ficar sofrendo e murmurando e se desesperando, é você olhar pra tudo aquilo e se permitir viver aquilo, se permitir passar por aquilo, aprender com aquilo. E nós enfrentávamos juntos dia após dia, dia após dia, tentando resolver a nossa vida, tentando dar conta e tentando passar por aquilo, de cabeça erguida. O Marcos foi um cara incrível, sensacional, eu não tenho nem o que falar o quanto ele é... o quanto ele é um marido incrível, não tenho o que falar, porque é nessas fases que você realmente descobre com quem você casou, de fato. Eu lembro que foi no final de ano, eu não lembro de que ano que foi, de que ano pra que ano, mas eu viajei sozinha pra casa da Camila, pro Nordeste, e não fui eu que paguei a viagem, eu fui, pra esparecer um pouco a cabeça. O Marcos não foi, ele ficou em Ponta Grossa, e eu lembro que naquela virada de ano eu passei a virada com meu coração aflito, eu sabia que ele tava aflito, né, na nossa casa. Nós conversamos por WhatsApp e eu lembro que eu desci no prédio na casa da Camila, tinha uma piscina lá e eu sentei na borda daquela piscina e eu fiz uma oração tão sincera pra Deus, tão sincera naquela virada de ano e eu entreguei todo o meu coração e eu tava assim disposta a me ver qualquer coisa que Deus tivesse pra mim. E eu não sabia como, mas eu sabia que aquela fase ia passar, ia acabar, aqueles dois anos e meio de sofrimento ia acabar. Eu não sabia como, mas eu tinha essa certeza no meu coração. E foi em, eu não lembro, gente, mas foi logo depois da virada do ano, acho que foi em fevereiro, se eu não me engano, em janeiro, fevereiro, um belo dia nós estávamos em casa e o Marcos recebeu uma mensagem de um amigo e esse amigo falou que que tinha indicado ele pra uma vaga que tinha aberto na empresa que ele tava trabalhando e que essa vaga tinha tudo a ver com ele, com o que ele já tinha trabalhado, com o currículo dele e que, né, tava avisando que tinha encaminhado e tudo, né, sabia do desemprego e no dia seguinte dessa mensagem do amigo dele o Marcos recebeu uma ligação de uma pessoa da empresa que entrou em contato com ele já falando sobre o currículo e que queria fazer entrevista enfim no outro dia no terceiro dia ele teve uma entrevista rápida digamos assim gente do céu eu acho que tava desfocado quando eu tava gravando vocês me perdoem gente o que importa o que eu tô falando, né o que importa o que vocês estão ouvindo mas se você tá desfocado me perdoem gente, por favor eu acho que eu consegui focar agora porque é muito difícil se focar longe mesmo que você coloca um objeto aqui e tente focar no objeto você entra aqui não é a mesma coisa enfim mas no terceiro dia ele fez uma entrevista rápida e no quarto dia ele estava empregado simplesmente foi assim eu tô aqui como um exemplo como uma pessoa que viveu a fidelidade de Jesus pra dizer pra você que não importa o que você tá vivendo não importa o quão desesperador é o quão longa tá sendo essa fase que parece infinita que parece que nunca vai chegar o que você espera o que nunca vai acontecer e que você não consegue enxergar o fim das coisas ou como aquilo vai se resolver eu tô aqui pra dizer pra você que o tempo de Deus é perfeito é perfeito é perfeito que nós precisamos de dois anos e meio pra aprender o que ele tinha pra nos ensinar era esse o tempo não era uma semana não eram duas não eram meias eram dois anos e meio esse era o tempo que ele tinha pro nosso aprendizado pra lapidar o nosso coração pra lapidar o nosso casamento pra lapidar o nosso caráter e a nossa fé e quando as coisas chegam no tempo de acontecer quando chegou o tempo Deus move montanhas ele move montanhas e isso é verdade ele faz o que for preciso o que parece impossível ele torna possível e as coisas acontecem de uma forma surreal que você para e pensa meu Deus quando Deus quer fazer ele faz ele faz não importa o obstáculo e eu estou aqui como uma pessoa que viveu isso na tele pra dizer pra você o tempo dele é perfeito e ele cumpre o propósito no tempo certo eu lembro que nós nos abraçamos no nosso quarto quando ele veio pra mim assim com uma cara e falou eu tô empregado aconteceu e a gente se abraçou e a gente chorou muito de gratidão e de alívio por aquilo ter acabado e desde então a nossa vida virou de pernas pro ar de uma forma muito boa e as coisas melhoraram assim e Deus honrou as nossas vidas de uma forma indescritível o quanto ele honrou a nossa vida e eu não tenho palavras assim pra pra dizer assim o que Deus fez entende é um testemunho de que Deus é bom Deus é bom o tempo todo e que a misericórdia dele dura pra sempre e que o amor dele vai muito, muito, muito muito além do que a gente merece muito além Deus sabe que o meu coração compreende que o amor dele é muito maior do que eu mereço e ele entrou numa empresa maravilhosa ele entrou numa empresa que ele tá muito feliz esses dias a gente tava conversando durante o jantar e ele falou nossa eu tô tão feliz onde eu tô agora eu tô tão feliz trabalhando onde eu tô agora e eu olhei pra ele e falei meu Deus eu fico tão feliz vendo você dizer isso sabe e com um mês um mês de trabalho na empresa ele foi promovido um mês gente de trabalho na empresa ele foi promovido e ele voltou a trabalhar no mesmo patamar de cargo no qual ele foi demitido isso em questão de um mês uma coisa assim inacreditável e aí muitas coisas aconteceram na nossa vida a gente precisou vir pra Curitiba e estamos hoje num apartamento mil vezes melhor do que nós morávamos em Ponta Grossa nós estamos com uma vida financeira muito bacana a gente tá se reestabelecendo de uma forma muito tranquila e as coisas estão voltando ao eixo sabe esse ano de 2022 foi o ano que marcou as nossas vidas como casal ano passado final do ano passado e esse ano final não início do ano passado e esse ano foram dois anos que marcaram a minha vida a vida do Marcos e já faz um ano que ele tava sem presa nova pra ver como o tempo passa rápido e um ano depois eu tô aqui contando pra vocês esse testemunho pra dizer pra vocês que confiem tenham fé aceitem o propósito aceitem a caminhada aceitem a luta nós teremos lutas durante toda a nossa vida em todas as áreas seja na área emocional na área amorosa na área espiritual na área familiar na área financeira em todas as áreas na área da saúde a gente sempre vai ter lutas sempre teremos provas e se você se permitir aprender e olhar pra essa fase olhar pra essa caminhada com outro olhar com o olhar de filho que tá ali disposto a aprender no final você vai sentir um orgulho tão grande de você que é o que a gente sente até nós hoje então eu tô aqui pra dizer pra você que não importa o que você esteja vivendo não importa o quão obscuro e profundo isso é e o quanto impossível parece os planos de Deus são perfeitos e nós olhamos pra nós hoje a gente sente orgulho da nossa caminhada de termos chego até aqui louvando a Deus em todas as circunstâncias mesmo em muitos momentos a gente ter esperneado ter feito milhões de perguntas e questionamentos pra Deus ter ficado bravo ter se sentido cansado exausto esgotado nós nunca perdemos a nossa fé nós nunca desistimos do Senhor nós nunca olhamos pra tudo isso como algo ruim que não quer ser lembrado de forma alguma foi uma fase extremamente difícil mas inemorável em nossas vidas e eu quero dizer pra você como filho de Deus esteja preparado pras lutas esteja preparado pras fases porque são nessas fases nessas lutas que estão os nossos aprendizados que estão os nossos maiores aprendizados nessa terra então esteja preparado pare de querer viver a vida sem dor sem sofrimento sem luta sem problema sem fase ruim pare porque são nessas fases que a gente cresce então eu quero dizer pra você que você vai sim enfrentar fases difíceis em qualquer área da vida como eu já falei eu já enfrentei todas as áreas que eu prometi pro Marcos no nosso casamento e a gente tá aqui vivendo a fidelidade de Deus de uma forma inexplicável nós estamos aqui agora vivendo uma fase feliz e eu estou aqui alguns anos depois contando pra vocês e afirmando pra você mais uma vez Deus é bom Deus é fiel ele não erra o plano dele é perfeito o tempo dele é perfeito e ele vai fazer na tua vida o que você precisa viver ele vai fazer o que você precisa aprender se permita tenha fé se mantenha firme louve a Deus na tristeza e espere pra viver grandes coisas porque as grandes coisas chegam e a misericórdia de Deus é é inexplicável não tem nem palavras pra descrever o que eu sinto quando eu conto essa história porque o que a gente viveu foi algo de Deus não tem que falar é isso e esse vídeo deve ter ficado muito longo tudo desfocado provavelmente mas eu gravei todo o meu coração eu tava assim ansiosa pra compartilhar com vocês sobre tudo isso espero que tenha de certa forma a minha choradeira aqui e a minha história tenha acrescentado algo ao teu coração que você leve esse testemunho como exemplo pra tua vida envia esse vídeo pra alguém que você sabe que tá enfrentando alguma dificuldade na vida financeira que eu acredito que são milhares de pessoas no mundo envia pra alguém eu sei que você conhece alguém que tá enfrentando uma dificuldade financeira ou dificuldade em outras áreas da vida também compartilha esse vídeo não deixa esse testemunho aqui só pra você manda pra outras pessoas tá bom? no Instagram eu tô lindo as dúvidas estamos diariamente por lá por lá também falamos um pouco sobre Jesus estamos compartilhando um pouco sobre lá e é isso se você é novo por aqui se inscreve nesse canal e obrigado por ter ficado até o final um super beijo tchau